Existe a possibilidade de objetos estarem ou serem amaldiçoados de alguma forma para que interfira na vida das pessoas? Esta é uma pergunta que sempre nos chega e eu faço questão de responder aqui que esta é uma realidade possível sim. É possível por um simples motivo. Da mesma forma que na realidade da religião, da igreja, das coisas sobrenaturais, nós pedimos para que Deus abençoe determinadas realidades. Ou abençoe o nosso alimento, ou abençoe o lugar em que nós estamos, ou abençoe os objetos que nós ganhamos. E por isso nós muitas vezes entregamos ao sacerdote para que ele, como ministro de Deus, ele abençoe aquele objeto. No mundo espiritual também existem aquelas pessoas que recorrem às forças demoníacas, às forças diabólicas. Há rituais de magia, há rituais de feitiçaria, pedindo que o demônio, que o mal, de alguma forma ele intervenha. Ele esteja manifestando a sua força ou a sua presença em determinados objetos para que aquilo influencie de maneira maléfica a vida de outras pessoas. Isto é possível. Isto não é sempre eficaz. Nem sempre quando essas pessoas buscam recursos voltados ao demônio para este tipo de malefício dos objetos, e aí as pessoas pegam esses objetos e dão de maneira com que as pessoas não percebam que ali houve um ritual, houve alguma coisa voltada à realidade espiritual. Isso nem sempre funciona, mas por vezes funciona. E todos os grandes exorcistas, experientes exorcistas, eles afirmam essa realidade. O próprio padre Gabriel Amorti, um dos maiores exorcistas do nosso século, o padre José Forteia, o padre Rufus, o próprio padre Duarte Lara, todos eles já nos atestaram a realidade de objetos amaldiçoados que interferem diretamente sobre a vida das pessoas. Este é um assunto um pouco delicado, porque isso pode gerar um certo medo, um certo tipo de receio de receber presentes, de receber coisas das pessoas, porque no fundo nós não sabemos ou não temos uma plena convicção de que determinados objetos estão ou não amaldiçoados. Existem possibilidades por eliminação de que nós possamos entender ou por uma revelação de Deus, uma palavra de ciência, um tipo de sensibilidade daquilo que Deus dá a alguns, este dom, podemos dizer assim, da revelação, mas também por tentativas e erros. De repente Deus inspira uma pessoa, você recebeu um objeto, recebeu algo que quando você percebe que quando você está próximo daquilo, ou aquilo estava antes de sair da sua casa, estava tudo em paz. A partir do momento que você ganhou determinada coisa, algo mudou ao seu redor, ou nos relacionamentos, ou no seu trabalho, ou na saúde, ou nas realidades da sua casa, do convívio, alguma coisa. Então é preciso que pegue esse objeto, retire esse objeto, destrua esse objeto, para que veja se perceba alguma diferença com a presença ou não daquele objeto. A questão é, existe esta realidade da interferência demoníaca sobre os objetos, quando assim eles são consagrados ao demônio, aos espíritos malignos, para que aquilo interfira de alguma forma na vida das pessoas, esta é uma realidade. E os exorcistas têm esta capacidade de falar sobre isso, não porque eles têm o título de exorcistas, mas porque a experiência dos atendimentos de anos, eles deu esta capacidade de tratar sobre esses assuntos. Diferente de um catequista falando da parte teórica da doutrina, que muitas vezes não é muito explanada, ou não foi muito aprofundada. Por isso que um exorcista tem essa capacidade, não é porque ele se tornou especial pelo título de exorcista, mas é porque ele está trabalhando com isso diariamente, diferente de catequistas que ficam trazendo a questão das verdades do magistério, mas de forma muito mais teórica do que prática. Então precisamos levar em conta aquilo que os bons exorcistas falam sobre essas realidades espirituais. E o que fazer, Danilo, uma vez que talvez eu identifique, ou saiba que aquele objeto foi feito, um tipo de malefício, ou eu percebo que em determinados objetos que eu ganhei, e que a partir do momento que foram colocados na minha casa, algo mudou. Muito simples, você irá destruir estes objetos, jogar num rio, queimar, fazer com que se quebre, enterrá-lo, e depois, seja na sua casa, no ambiente onde você percebeu essa realidade, você reza ali um momento com o Santo Terço, jogue água benta, se possível, pedir para que um padre possa ir abençoar a sua residência, o seu trabalho, o local onde você percebeu que apareceu este objeto, ou que você ganhou este objeto, e viver na graça de Deus. Buscando a confissão, buscando a eucaristia, buscando estar com a palavra de Deus, tudo isso faz com que o ambiente espiritual mude, porque nós estamos nos colocando diante da graça de Deus, e nós nos desfizemos daquilo que seria um possível malefício daqueles objetos, daquele objeto que foi consagrado ao demônio. Então, claro que não precisamos temer, porém, é uma realidade que nós precisamos saber que ela existe, e que há como combatê-la, e como também se desvincular desse mal. Deus abençoe você.